Paz do Senhor, povo de Deus! Vocês têm alguns minutos? Quem vem comigo vem dando glória. Esse tipo de vídeo é para aqueles que creem nos milagres de Deus. É para aqueles que creem que Jesus ainda faz milagre na nossa vida. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do meu testemunho, do que vem acontecendo na minha vida, que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, quando a gente chegou aqui, foi tudo tão planejado, foi tudo tão planejado por Deus, tudo tão perfeito na nossa vida. A nossa vinda para cá, ela foi planejada por Deus. Antes da gente vir para cá, a gente foi numa igreja que a gente nunca tinha pisado o pé. Para ver se Deus falasse com a gente em lugares, ambientes diferentes, para ver se dá vontade do Senhor da gente vir para cá, da gente mudar de estado. E foi onde que Deus revelou. Deus revelou que sim, Deus revelou que era sim para a gente ir, e Deus colocou um conforto no nosso coração de que tudo ia dar certo. Foi onde que eu e o Júnior tomamos a decisão de nos mudar, nos mudar de estado, para poder ter uma reconciliação com Deus, reconciliação com o Espírito Santo de Deus. A gente veio com muito medo para cá, porque vinhamos sem dinheiro, a gente vendeu nossos móveis, mas era coisinha poucas que a gente vendeu, e a gente pagou muito caro nas nossas passagens para cá. Para vocês terem noção, as passagens ficaram mais de mil reais para poder vir para cá com os nossos filhos. Então a gente chegou aqui praticamente sem dinheiro, e Deus preparou tudo certinho, gente, da maneira tão certa. A gente chegou, ficamos na casa do meu cunhado, da minha cunhada, ficamos na casa deles, fomos muito bem recebidos, fomos na casa do Senhor, se reconciliamos com o Senhor, que é a minha maior felicidade, que é poder ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus no meu lar, na minha casa conosco, né gente? Não tem coisa melhor na vida que você ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. A gente se reconciliou com Deus, e entregamos tudo na mão dele. Aí, o que aconteceu? O Júnior estava desempregado, porém ele não ficou parado, ele foi correr atrás, ele andou atrás de serviço, e hoje, para a honra e glória do Senhor, já está trabalhando. Que felicidade, né gente? A gente não tem nem palavras para agradecer o nosso Deus, né? Aquele que tem misericórdia da gente, né? Aquele que nos ama de verdade. E a gente chegou aqui, a gente estava na casa do meu cunhado, da minha cunhada, como eu havia falado, e Deus preparou, gente, uma casinha para a gente ficar, que é a casinha da Karen, da nossa prima. Ela cedeu, gente, para a gente ficar aqui por alguns tempos, né? Até a gente se acertar, até a gente se organizar. A gente veio para cá sem imóveis nenhum, e a casa dela estava fechada, com todos os móveis dela aqui. E ela cedeu para a gente poder usar. Olha que glória, que honra de Deus. A gente mudamos para cá, ficamos muito felizes, porque tudo estava dando certo, né? Só que o que a gente não tinha na nossa casa, era dinheiro para poder comprar comida. Então, como a gente tinha um pouquinho de dinheiro, o que o Junior fez? Foi lá, comprou um arroz, comprou, tipo, muito básico mesmo. Era só o que dava mesmo para a gente poder comer. E ovo, gente, porque vocês sabem, né? Quando a gente não tem dinheiro, a mistura mais barata para a gente comer é ovo, né? Maravilha! Para nós não tem problema algum, né? Comer ovo. Mas daí, a gente não falou, não compartilhou para ninguém que a gente estava sem dinheiro para comprar as coisas, para comprar comida, para comprar o que faltava na nossa casa. A gente não compartilhou isso para ninguém. E Deus tocou no coração do primo do meu esposo de fazer uma compra para a gente. Gente, ele trouxe tantas coisas. Eu compartilhei com vocês no vlog passado o tanto de coisa que a gente ganhou. E ele foi, fez uma compra, comprou até algumas bobageiras de comer, né? Bolacha, essas coisas para os meus filhos. Nossa, foi uma felicidade, assim, tanto, porque eles não sabiam o tanto que a gente estava precisando, mas Deus sabia. E a gente ganhou, gente. Nossa, pensa na felicidade. Foi uma felicidade só. Passou, acho que três dias depois, veio a outra prima dele, que também sentiu no coração de trazer coisas para a gente. Ainda eu comentei, um dia antes, que a gente estava sem produto de limpeza, em casa. E essa prima trouxe um monte de coisa, que eu filmei para vocês também no vídeo. Ela trouxe produto de limpeza, ela trouxe até creme de hidratação para o meu cabelo. E assim, Nossa, a gente ficou tão feliz, porque a gente sabe como Deus é maravilhoso, como Deus supre as nossas necessidades. E assim, gente, sem pedir nada para ninguém, é porque Deus conhece o nosso coração, e Deus tocou na vida deles, né? Eles foram usados para nos abençoar. E a gente ficou extremamente felizes e agradecidos. A gente não tinha nem palavras para agradecer a felicidade que foi para nós. Eles não sabiam o tanto que a gente precisava, mas Deus nos conhece, não é? Passou dois dias após isso, conversando assim com a minha esposa, amor, só falta mistura. Faltavam dias para eu poder receber o meu auxílio emergencial, estava um pouco longe ainda do prazo. E onde que a gente estava só com o ovinho, né? Na nossa casa. Aí, eu acabei comentando para o Júnior, amor, falta só carne agora, né? Porque Deus nos abençoa com tantas compras que a gente não vai nem precisar fazer compra durante dois meses. Eu brinquei assim com ele. Aí, gente, no dia seguinte, acabou o alho e o Júnior passou no mercado comprar uma cabecinha de alho. E nesse mercado que ele foi, estava tendo um sorteio de uma cesta lá. E a cesta que estava sorteando era cesta de coisas de carne, sabe? Era uma cesta da sadia. Vinha só carne, vinha só, né? Essas coisas de carne, de mistura. Gente, vocês não vão acreditar. A gente ganhou essa cesta. Ele foi lá, comprou só alho. Se eu não estou enganada, foi só alho que ele trouxe. E a gente ganhou a cesta com um cupom. Deus é maravilhoso, gente. É inacreditável isso, gente. Inacreditável. Porque a gente nunca ganhou nenhum sorteio na nossa vida. Mas Deus é conosco. Deus é com você também. Então, eu estou aqui para falar que se você estiver passando por necessidade, se você precisa de uma ajuda da parte do Senhor, entrega a sua vida a Deus. Entrega as suas preocupações a Deus, porque Ele supre todas as suas necessidades. Aleluia! E a gente está muito feliz, porque é para a honra e glória do Senhor Jesus, que hoje eu estou aqui dando esse testemunho para você. Você que crê, comentem aí nos comentários. Amém! Louvado seja o nome do Senhor! E é isso, gente! Muito obrigada por assistir meu testemunho até aqui. Eu estou muito feliz com o meu Papai do Céu. E eu queria falar para você que se você ainda não aceitou esse Jesus, esse Jesus que salva, esse Jesus que cura, esse Jesus que não deixa passar nenhuma necessidade na tua casa, essa é a hora. Aceita a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Ele tem algo especial para a tua vida. Ele pode sarar as suas doenças, Ele pode suprir as suas necessidades, Ele pode deixar que nada na tua casa falte, porque Ele é Deus dos deuses. Ele é o médico dos médicos. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Um beijão para quem assistiu até aqui e para quem crê. Fiquem todos na paz de Deus. Tchau! Tchau!